Quem quer ter desconto na multa para regularizar a situação de um imóvel em Ribeirão Preto está correndo contra o tempo. O prazo dado pela Prefeitura na regra conhecida como Lei do Puxadinho vence esta semana. A boa notícia é que um projeto pode ajudar os donos de cerca de 15 mil imóveis que ainda precisam ser regularizados na cidade. Esse projeto deve ser votado na Câmara amanhã. Justino aumentou a casa, fez um sobrado com varanda. Segundo ele, o engenheiro responsável pela obra morreu antes de regularizar o imóvel na Prefeitura. Ele agiu de mal-fé, eu paguei para ele e ele não deu entrada na Prefeitura. Então ficou enrolado esse tempo todo. Essa equipe com um técnico em edificações e dois engenheiros está ajudando Justino e outros moradores que terão de pagar taxa ou multa à Prefeitura de Ribeirão Preto de acordo com a Lei do Puxadinho. Diante do anúncio nos grupos da Associação de Moradores, nós fomos requisitados para fazer várias visitas. Nessas visitas a gente descobriu que a maioria, 60% dos moradores ainda não tinha escritura, nem a quitação do lote onde construíram suas residências. Segundo a Secretaria de Planejamento, cerca de 15 mil imóveis estão em desacordo com a Lei do Código de Obras de 10 de janeiro de 2019. O período de desconto da multa para quem solicitar a regularização vence no dia 23. O vereador Bertinho Scandiuzzi também foi multado. No caso dele, a conta é de R$ 16 mil, mas com o desconto vai pagar pouco mais de R$ 5 mil. Quem usou esse prazo, a multa que vai receber, ela vai ser recolhida apenas um terço dessa multa. Quem deixar para o ano que vem, são dois terços. No outro ano, então é o total da multa. Eu então fiz o pedido, ele mandou para a Câmara, eu já pedi urgência e nós vamos votar. Então o prazo agora não vai se encerrar apenas no dia 23, e sim em abril do ano que vem. Estão isentas das multas as obras executadas sem aprovação, mas de acordo com os índices urbanísticos das legislações vigentes. A isenção também vale para as construções irregulares, em que a área total não ultrapasse 105 metros quadrados em lotes com no máximo 250, desde que os donos protocolem o pedido de regularização. Mas nesses casos, a taxa é cinco vezes maior do que a cobrada para projetos previamente aprovados pelo município. Já para as construções não aprovadas, que desrespeitam a metragem legal, a multa inicial é de 2,5% do valor venal do terreno. A gente percebe que as pessoas querem fazer, elas querem regularizar, mas aí quando chega na parte financeira, por melhor que seja a multa hoje por contribuinte, ainda é uma multa alta, mas ela é parcelável. Só que aí a dificuldade financeira de tudo, em relação até esse ano que a gente teve em todas as circunstâncias, é assim, ainda existe uma parte da população daqui que faz o sacrifício e regulariza o imóvel. Para legalizar o imóvel, é preciso contratar um profissional habilitado para fazer o projeto e anexar os documentos no sistema da prefeitura. Justino quer ficar livre da dívida o quanto antes. As multas que ele tem, dá para se pagar, entendeu? Não é assim uma coisa, ele tem a taxa de permeabilidade, a taxa de ocupação, né? Que são duas multas que ele tem. Então, assim, é um valor que ele faz um montante e depois divide por três e aí a pessoa, na época, vai decidir, né? O que ela vai fazer. Está difícil, mas vamos correr atrás para ver se conseguem, entendeu? A votação da prorrogação da lei do puxadinho em Ribeirão Preto está prevista para acontecer na sessão da Câmara Municipal a partir de amanhã, às seis horas da tarde.